Tudo pronto por aqui, a bola vai rolar, no Juazeirão, pra Edith Barra do Peixinho versus Paixão da Mona, tudo pronto pra você, uma realização, prefeito de Itapocas, nosso diretor de esporte aqui, Netecinho, prefeito, Flávio Fulcão Goiano, aqui o trabalho não para, rolou a bola, dando ponta pericial pra esse jogão, venha pra cá acompanhar com a gente, quem sabe na bola parada, agora vai vir aí, o Zé pra mandar na área, é escandeio pra Edith Barra do Peixinho, quem sabe agora, Alô meu Godão, Ricardo, vem bola no Caldeirão, preste atenção no serviço, a bola vem viajada, vai subindo de cabeça, a bola sobrou pra lá, a gente nunca vai entrar, tira as águas do paixão, quase, 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 roubou o empate aqui no Juazeirão. Quem sabe na bola parada, vem chegando o time Edith Barra do Peixinho, a chance do empate agora, partiu o Zé, bateu a bola viajada na área, subiu, voltou novamente, a batida, olha a chance no gol, Deu uma apurada ali, novamente, escandeio pro time Edith Barra do Peixinho, vai o Valdir pra cobrança, ele tá cheia, quem sabe agora a chance no gol, a bola viajada, subiu, tentava o Neco ali, mas não conseguiu. Quem sabe na bola parada, é aqui a taça clarinha da boca do estádio, Juazeirão, a bola viajada na área, a chance do Neco de cabeça entrou. Gol, 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 nega o nome da fera, a bola viajou na área, subiu de cabeça, e guardou, e agora no placar, Barra do Peixinho, Barra do Peixinho, Barra do Peixinho, Barra do Peixinho na mamona também, o troco do contra-ataque do Barra do Peixinho na mamona, Barra do Peixinho na mamona, barra, 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 falta, 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 falta em cima do genétis, sai o cartão amarelo ali, olha, Vai preparando a batida, já, para o Já, vai o Já agora pelo Barra do Peixinho na mamona, A chance de ampliar por a cá Para viajar na área Para subir de cabeça de violação Quase, 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 quase Mandou um bolão para o Nego O Nego vem por ali dominando Vai jogar espetacular o Nego Escanteio Quem sabe o vira, vira, virou O time é de debaixo do PC Embatou com o Nego no Escanteio E vem de novo Zé na cobrança A bola viajou na área Vai subir de cabeça Voltou Sobrou novamente Vai tirar Tira Olha aí Ilson É a fera na zaga do time do Baixão Bola parada na barra do PC Todas passam pelo pé do Zé O Zé vai preparar o zagueirão Fabrício Está na área É o número 9, rapaz O zagueiro vestindo a 9 Tem pinta de centroavante Viajou na área Oh, meu garoto Rapaz, Zé está ganhando Oh, caçula Não, caçula Não é assim, meu garoto Vem mais uma bola por ali Ei, Zé Oh, Zenéz Oh, Zenéz Você tem que apanhar de cinta, velho Pelo jeito vai jogar na área Quem sabe o vira virou Quem sabe o vira virou Está um a um jogo agora Oh, mais 10 Capricha, meu garoto Tirou ali o Edson Vem a bola Mais uma vez Pelo time do Passão da Momona Organizando a jogada O Diabo Voltou para organizar Botou o bolão Agora, quem sabe Quem sabe Fabrício domina ela Deu um tapinha de lado Vai sair Jogando fácil o zagueiro Oh, meu zagueiro Zagueiro O zagueiro acabou Piada agora Vem por aí O Neco já estava nela Voltou novamente A chance do time Na barra do peixinho A bola subiu Tira, olha lá Ilso Voltou para a área novamente Cabeceou para fora Preparou Olha a batida Olha a batida Agora está a bola parada Tá, viu Fabrício Preparada para ela Está o Zé também E quem está também Na cobrança De preparada É o Rael Três Ferna Boa parada Batiu Bateu Gol Rá 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 Rael é o nome da fera O zagueiro Deu uma paletada Ali Estilo branco Estilo Roberto Carlos E marcou Vira Vira Virou E agora No placar Barra do peixe Um, dois Baixão da bombona Um Rapaz Não viu Olha Roubou a bola Agora vem chegando Mais uma vez O time da barra do peixe Vai pintar o gol Voltou para o gol Da área Voltou para o Nego Renda pressão na palhação Vai mais garantinho Novamente o Valdir Vem a barra do peixe Organizando a jogada Quem sabe agora Quem sabe agora Preparou o Valdir Mandou na área A bola Foi Tirou a zaga Voltou para o Nego Nego perdeu por ali Ó Outro ataque Agora o Baixão da bombona O Diabo Vem cortando Pula Passou de um de dois E o seu nome da fera Roubou e saiu jogando Também quem vai trocando Por ali Mais uma vez A zaga do Passão O Genés pelo meio Dominou Organizou com o Milton Milton dominou o mal Mas acabou ganhando novamente Vem o Jair Reabilitou Desse garotinho Bola do meio Para o Milton Vem chegando Agora buscando empate O Baixão da bombona A bola viajou na área Tirou A zaga Aí do time da barra do peixinho Lutou O Passão novamente Vem bola O Nego ganhou Mas parou 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 E a bola saiu É bater agora É Alaílson Alaílson é fera E tá com a galera Buscando empate Do Baixão Ô Alaílson Ô Alaílson Não faz assim não Alaílson Caprícia meu garoto Olha a bola E agora Veio O Alaílson Tirou de cabeça Agora salvou Mas já perdeu de novo O Nego Veio Ganhou na frente O Nego Vem jogar Jogando e não vem Chega e vai ter barra do peixinho Assenta de um gol Na cara do gol Vai bater Vai marcar Rapaz Saiu com o bom e tudo Vem aqui Ei caçula Oh caçula Não é assim meu garoto Aí meteu o gol Agora com o caçula Vai caçula Vai caçula Não foi De novo caçula Cogilou Vem pra cá agora É o Ninho Riu Riu Botou pro meio Botouzinho Rodaílson Dominou Botou por ali Com o Luiz Mário O Luiz Mário Botou por aí Sustagueirão Botou novamente Pro motorzinho No meio Olha o Nego Agora roubando Pro baixão Na mamona Abriu na lateral direita Na pressão Na mariação Vem pular O Nego Já roubou o seu jogando Vem por ali Tentando jogando Vem mais Vai mais Não conseguiu Mas vem novamente Jogado espetacular Tirou Olha agora A zaga Do time Do baixão Da mamona Já carrega Era pelo meio Pra organizar Jogada Pro ali O Jai Abelidoso Garotinho De sertãozinho Brejolândia Vem bola Mais pro ali O Jai Motor na frente Fabrício É o nome do zagueirão Olha o Fabrício Novamente Por ali Tirou E a bola Saiu É a lateral Bola Pro baixão Da mamona Eu vim trabalhando Garotinho Luiz Mário Na lateral direita Pra cabra O cara Pro caçula É o caçula E o alaílson Botou na frente O caçula É rapidinho Ele Vai chegar O caçula Mandou na área Não caçula Não é assim Meu garoto Vai ter que apanhar De cinta Hein caçula Sabe agora O nego é perigoso O nego é perigoso O nego é perigoso Vinha por ali o ranaílson Voltou O caçula É a bola do homem Agora O caçula Pelo amor Vai para a batida Agora O goleiro Ricardo Preste atenção Batiu Zé Bateu A bola Viazou Mateu Na barreira Abriu Na ponta Ó o Fabrício Mateu Escranteio De novo De novo O brete De barra No peixinho Abateu Direita Zé A bola Viazionária Subiu O nego Perdeu O Fabrício Agora Mandou Não Mandou Na geral Vem cobrança Agora Pelo Baixão Na mamona O Já Pegou ali É um craque Do time O Já Vai bater Buscando Empate A bola Viajou Nara Subiu De cabeça E tirou Fabrício Voltou Para o Genés Vai dominar O Genés Não dominou Mandou Nara Fabrício Jogou Contra o próprio Patrimônio Subiu Olha Atenção Vai ser O gol Bateu Espetacular Tirou Ali a zaga Do time São três Canto bem Agora Poubaça Da mamona Mateu Ali Atenção Pintou Gol Contra Jogou Contra O próprio Patrimônio Pegou No time Do Baixão Da mamona O Wilson Mandou Para dentro Do próprio Patrimônio E agora No placar Baixão Dois Bar do Peixe Um Também Dois E o gol Olha o Nego Aí Pode Marcar O segundo Dele Do jogo Nego Partiu E o A bola A bola Vem na área Cruzamento O Wilson Não deu tempo Tocar nela O Zé Já está Do lado De cá Joga Muita Boa Descabisa Descabisa Jogou Na área Alá Wilson Afasta O perigo A bola Quem sabe Agora O contra-ataque É o Viana É o Viana E o Wilson Olha lá Olha lá Olha lá Vai pintar O gol Vai pintar Passou O Bebo Se mandaram A Viana Para lá Para cá O Wilson Salva A equipe Da Barra Do Peixinho Para O caçula Para o nego É perigoso O nego Vem dominando Motou Na frente O Zé Trabalhando Quem sabe Agora virado No time Da Barra Do Peixinho No meio Olha aí O Wilson Ganha ela Vem mais uma bola A bola Mateus Milagre Milagre Do Ricardo Defesa Quase Quase Mais um Vem novo Bicho aí Agora Tá impedido Ô Zé Só sai Tá te matando Meu garoto Vem na bola Parada Fabrício Bateu A bola Viajou Na área Centro De cabeça Milagre Mais uma Vem do Ricardo Esse resultado O Barção Pode agradecer O Ricardo Pode agradecer O Ricardo Ele tá fechando O gol Ele Já fez No mínimo As quatro Defesaças Genéis Vem ganhando Por ali Soltado Luiz Mário Vai mais garotinho Luiz Mário Passa o pé Por cima Dela No meio Vem com Rona Ilson Passou o pé Pra lá Pra cá Ganhou Do Diá Vai entrar Vai entrar Na cara Do gol Olha o Nega Sérgio No gol Enego Custivou Enego A bola Vem Vai pintar O gol Agora Tiro O goleirão E tá Genéis Agora Quem sabe Agora Vem o Baixão Olha o Viana Oh Viana Agora Olha a chance Aí É o Alain E o Luiz Mário Vem a bola Agora Quem sabe Vai sair A virada Que bolão Passa na frente Na chance No gol E marcou Escanteio Pro time Da Barra Do Peixinho Escanteio Agora O time Da Barra Do Peixinho Vai todo Pra área Todo buscando A virada Vai todo mundo Vai bater Ali o Zé O Fabrício Foi pra área Os acrés Pro sul A bola Viajou Na área Meu Deus Do céu O Valdir Perdeu Mais um Cuidado Valdir O futebol Pune Quem sabe Agora O Zé Prepara Ali Pega a bola Vai jogar Na área O time Da Barra Do Peixinho Vem pro Vira Virou Vem pra Virada É agora É a batida Quem sabe Na Banda Parada Alô Goleirão Ricardo Vem Bola Do Caldeirão Batiu Bateu A bola Viajou Subiu De cabeça Olha A chance No gol Voltou Novamente Olha A batida Vem Mais um Peixinho A bola Não para De ir Na área Rapaz Os caras Tiram O gol Do outro Ali O Jair Forte É mal E vem Contra-ataque Não bate Na Banda Quem sabe Agora Vai Sobrar Os três Pontos Olha O Jair É perigoso Eita Eita No meio Agora o time da Barra do Peixinho Voltou O Luiz Mário O Luiz Mário Tentava Não conseguiu Sérgio Limpe Sai jogando Conegueba Vem o bastão Da mamona Agora o Johnny O Johnny organiza A jogada Botou a bola Vem aqui na área Vem chegando Por Vina Ouvindo Volta o time Na Barra do Peixinho Mais uma vez A bola Vinha ali Para o Léo Mas acabou Saindo Mais um Escanteio Para a Barra do Peixinho Vai Todo mundo Para a área Está indo até Ali o O Fabricio As torres gêmeas Vem agora Vai bater o Zé Quem sabe agora O Barra do Peixinho Busque os três pontos Via de uma área A bola sobrou novamente Olha o Aquino Não Fabricio Não é assim Meu garoto Estamos aqui com o Rael Da equipe Da Barra do Peixinho Edith Barra do Peixinho Rael fez o golaço Foi o gol mais bonito do jogo Mas infelizmente A Barra do Peixinho Não saiu com a vitória Faltou o que Rael Faltou um pouco De entrosamento do time Nós estamos sem treinar Só treinando Só o site E graças a Deus Saiu pelo menos Com um empate Pronto Perdeu muitos gols Também a equipe Teve outras bolas paradas Que era para você E você acabou Estar dentro do colega Não é isso? Valeu meu irmão Estou aqui com o goleiro Ricardo do Baixão Eu achei que ele foi Responsável pelo resultado Hoje Porque o time do Baixão Sofreu uma pressão Na reta final E o Ricardo Fez no mínimo Quatro defesas difíceis Faltou o que Para sair com a vitória Aqui hoje? Teve alguns erros Algumas faltas bestas Que dá para evitar Como foi o empate E faltou um pouco De compromisso Mas agora Trabalhar bem E correr atrás Valeu goleirão Parabéns